A finalidade do terceiro seminário Justiça do Trabalho vai à empresa foi para que empregados e empregadores tenham melhor conhecimento de suas obrigações dentro da empresa para que sejam evitados possíveis transtornos com a justiça. Ainda foi apresentado pela juíza palestrante o que as empresas devem fazer para evoluir nas ações contra riscos de acidentes. Deve investir em prevenção. É preciso ter um sistema de prevenção de acidente eficaz e não apenas documentado. É preciso que haja um debate sobre o assunto, a identificação dos riscos, da melhor forma de evitar esses riscos para diminuir o número de acidentes de trabalho nas empresas. Com a participação de empresários e funcionários, a palestra trouxe à tona alguns esclarecimentos de dúvidas que ainda pairavam na cabeça de muitos empregadores. Com isso, algumas dicas de segurança foram apresentadas como forma de orientação aos participantes para que não ocorra dentro das empresas divergências que possam acabar em prejuízos para ambas as partes. Nós precisamos fomentar o diálogo e encontrar soluções para minimizar essa situação, porque ninguém lucra com o acidente, nem a empresa, nem o trabalhador. Mesmo que ele não morra, uma indenização não devolve as condições de vida e de saúde que ele tinha antes. Então, o que a gente quer é trabalhar na prevenção. Para este empresário do ramo de farmácia, a palestra foi de grande importância, tendo em vista que os assuntos relatados durante o seminário vão de encontro com os anseios de empregados e patrões. Um acontecimento de alta importância, eu acho que diminui a distância que tem entre o Poder Judiciário do Trabalho e as empresas. Acho que como empresário, a gente sempre fica imaginando aquele receio do Ministério do Trabalho e, na verdade, está de parabéns o Tribunal do Trabalho aqui de Rolim de Moura por trazer todas essas informações ao empresário. No seminário, foram apresentadas medidas de segurança de educação e orientação ao trabalhador e empregador sobre as boas práticas de gestão de saúde e segurança, voltadas na prevenção de doenças e acidentes presentes no ambiente de trabalho. Tchau, tchau.